Era uma dupla que aterrorizava a região do mercado municipal de Goiânia, foi presa pela Romu, aqui na nossa capital. Wagner Rodrigues de volta, comandante da Romu. Meu amigo, cadê você? Tudo bem? Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer novamente falar contigo. Quer dizer que o cara botava o terror, botava no passado. É, começamos esse ano aí como encerramos o ano passado. Quero até aqui enaltecer e agradecer esse grupamento, esse batalhão que trabalha sobre o meu comando. Tem trabalhado, trabalhado muito. Várias denúncias, Silvia, da região ali do mercado municipal, próxima à Rua 3, de pessoas que querem aproveitar aí o que nós temos aqui de gastronomia, de lugar para estar descansando com a família, encontrando os amigos e esses indivíduos cometendo assaltos, furtos e também tráfico de drogas na região. Agora estão à disposição da justiça. Meu pai do céu. Quanto tempo esse cara estava agindo já, meu irmão? Você deu uma ideia, Silvia? O indivíduo aí mais perigoso, vamos dizer assim, tornozelado, já tinha mais de cinco meses que estava com a tornozeleira desligada, burlando o sistema, né? Olha isso! Que controlava ele. O pessoal já vinha denunciando aí desde o final de dezembro sobre esse pessoal. Eles têm adotado uma tática diferente, né? Menos droga, embora esses aí tenham sido pegos com uma quantidade significativa, quase 500 gramas de maconha. E a Guarda Submetropolitana intensificou o trabalho ali. Nós fomos mais para o trabalho ponta de lança, né? Inteligência, monitorar, verificar e patrulhamento especial aí que conseguimos, no dia de ontem, e prender esses indivíduos e colocá-los à disposição da justiça. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vítimas eles já teriam feito? Olha, nós recebemos diversas denúncias através do 153 e também através do nosso Romo Denúncias, o WhatsApp aí que todos já conhecem, que é o 995749570. Inclusive a motocicleta que tinha sido aí roubada foi recuperada também. Um cartão de banco de uma vítima, uma suposta vítima, Silvia. Porque hoje em dia, quando nós abordamos criminosos, que eles estão com cartões de banco que não são deles, há necessidade de se verificar se trata de uma vítima de furto ou roubo, ou se na verdade é mais um comparto aí dessas pessoas que emprestam cartões de banco, de crédito ou de débito, para ficar aí a favorecer essas pessoas que têm dado golpes e feito tudo mais aí que a gente já sabe. Meu parceiro, você me falou que ele rompeu, né? Tinha já há cinco meses, havia rompido a tornozeleira eletrônica. Qual é o crime para quem rompe? Você sabe? Eu não sei. O crime para quem rompe é a tornozeleira? Olha, é muito leve. Volta, sei lá, retrocede um pouco, o cara volta para o fechado. Deixa eu uma coisa clara. A maioria, a grande maioria das pessoas que fazem uso de tornozeleira, se fosse cumprir a risca, todas as normas que eles burlam, eles deveriam voltar para o sistema prisional já no dia seguinte, no máximo em dois ou três dias. Descumpre as medidas aí da liberdade condicional, do avaral de soltura que eles tiverem, do monitoramento eletrônico, mas infelizmente é muito difícil, né? Monitorar essa quantidade de pessoas. Esse aí conseguiu ficar com essa tornozeleira inativa por mais de cinco meses já, sumido do sistema, mas graças a Deus agora está de volta. Nós esperamos que lá fique, mas se vier para cá nós continuamos trabalhando. Não tem problema não, né? Pega de novo, né, Wagner? Pois é, gente, agora você pensa, né? Camarada desse aí, cinco meses, Wagner, cinco meses, conseguindo burlar o sistema, enganar o nosso policiamento. Obrigada, meu irmão. Deus abençoe você, viu? Eu agradeço, estamos à disposição da população, é um prazer falar contigo novamente. Tenho certeza, meu querido, Wagner hoje sempre disposto.